O Atlético Fábio Santos tá machucado. Olha o Inter chegando, Edenilson de frente pro gol! Gol! Do Internacional! É de Edenilson! Os dois times tentaram bolas cumpridas. O Patrick achou na frente o Edenilson. Ele rolou a bola no canto. Com muita tranquilidade, com muita frieza. Pra botar o Internacional em vantagem. Um para o Inter, zero para o Atlético. Edenilson bateu de chapa, saiu pra comemorar. Internacional, um Atlético, zero. Edenilson. Edenilson pintou, bateu. Gol! Gol do Internacional! Pra ser terceiro colocado. Pra acabar com um tabu. Um tabu de nunca vencer no remodelado Independência. Uma falta cobrada rápida. Dessa vez o Jailson deixou correr. Edenilson chegou na cara do Vítor e mandou pro fundo da rede do Galo. O Inter tá na frente. Edenilson. Inter um Atlético Mineiro, zero. O tabu está indo pelo ralo. Depois do granizo e da falta de luz. Edenilson pra galera colorada comemorar em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em todo Rio Grande, em todo Brasil. Leonardo da Costa. Tentar. Ele vai tentar, ele vai tentar. Internacional no ataque, Edenilson! Gol do Internacional! Edenilson marca para o Inter. E aí essa parada aí do garoto. Eu acho que acabou desconcentrando os outros jogadores do Galo. Que coisa! Edenilson marca para o Inter. Eram 24 minutos depois que o jogo foi reiniciado. Um para o Inter. Zero para o Atlético. O Internacional para o ataque. Tá pintando o gol. Edenilson na disque da área. Bateu e é gol. Gol! Gol! Gol do Internacional! Cai granizo! Falta luz! Mas nada derrube a energia do Internacional nesse campeonato brasileiro. Patrick com o peito para Edenilson. entrou na área numa noite em que nós tivemos granizo. Numa noite em que nós tivemos falta de energia elétrica. Mas jamais um apagão no Internacional. Cinquenta e seis minutos e cinquenta o tempo no gol. Patrick com o peito. Edenilson para o fundo da rede. O Internacional vai conquistando uma vitória significativa. mais do que três pontos, mais do que um efeito de tabela. Uma vitória fundamental para o crescimento do Internacional do Campeonato Brasileiro. Acima de tudo, aumentar o sentimento de confiança. placar na Bandeirantes marca Belo Horizonte. Um para o Internacional é Edenilson. Zero para o Atlético Mineiro. Frio danado. Olha o Internacional chega. Cara a cara, Edenilson bateu. Gol! 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 Do Internacional! Um cochilo da zaga do galo. Do sistema defensivo. Aos trinta e cinco minutos, Edenilson cochilou todo mundo. Ele chegou cara a cara com o Vitor, que nada pôde fazer. Agora, o Inter pula na frente. Um para o Internacional. Zero para o galo. Lindo isso. E o Inter ataca para fazer o gol. Quem sabe Edenilson dentro dela chutou. Gol! Colorado! Gol! Gol! Do Internacional! Edenilson! Edenilson! Camisa oito! Aos cinquenta e seis do segundo tempo. Nenhum temporal. Nenhuma queda de granizo. Nenhum apagão do Independência. Pode parar o rol do compressor. Edenilson, o rol do compressor, está chegando ao terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Iniciado o jogo. Olha o jogo correndo. O Internacional chega. Bateu a gol do Inter. Gol! Gol! Gol do Internacional! Uma falta cobrada rápida. O jogo foi reiniciado rapidamente. Uma falta cobrada rápida em profundidade apareceu na cara do gol. Edenilson. E pareceu Edenilson. Edenilson. Um para o Colorado. Zero para o Galo. Ou seja... Atenção! Chegou o Inter. Pintou o gol. Para a batida é gol! 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 Do Internacional! Num contra-golpe. Bola pelo centro. Apareceu. Nas costas da zaga. Foi adiantando Edenilson para colocar a bola para o fundo da rede na saída do goleiro. E agora, aos 56 minutos de tempo corrido. Faltando o décimo tempo corrigido para acabar o jogo. O Inter abre o placar. Edenilson faz o gol, Pfeiffer!